Em algum momento da tua vida, tu já ouviu falar da relação organização do espaço de trabalho com produtividade de serviço entregue? Essa relação diz que um ambiente organizado traz muito mais resultados do que aquele local que é uma verdadeira bagunça. É, e esse assunto soa familiar pra ti? Nós vamos falar hoje de 5S. Será que ele ainda é uma ferramenta que traz resultados para as empresas? Quer saber mais? Então vem comigo! Na minha vida profissional e também pessoal, eu sempre me questiono sobre como fazer as atividades de uma forma melhor, mais rápida, com mais qualidade, que eu não perca tanto tempo. Inclusive questiono até se realmente a tarefa que me passam pra fazer, realmente ela é melhor feita desse jeito. É óbvio que eu tive colegas nas empresas que eu trabalhei, que não eram como eu. Fazer as atividades sempre do mesmo jeito, ou lá no piloto automático, onde somente eles se achavam na bagunça deles, e quando na real eles estavam desperdiçando o tempo deles e o tempo dos demais colegas. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre 5S aqui no canal. E se tu nunca ouviu falar dessa ferramenta, acessa o link que eu vou deixar aqui nos comentários antes de continuar assistindo esse vídeo. Faz parte dos cinco censos do programa 5S. A utilização, o bom uso dos recursos, de bens, materiais, lá de forma racional. A organização de materiais e ferramentas no ambiente de trabalho. A limpeza, buscando sempre, não somente limpar, mas combater as causas da sujeira. A padronização das atividades pra aumentar o desempenho das tarefas. E o senso de autodisciplina, que possibilita a prática constante da melhoria contínua. Essas cinco palavras, quando aplicadas no ambiente de trabalho, ou mesmo na tua vida pessoal, elas permitem que tu comece a racionalizar os teus recursos, eliminando aquilo que tá ocupando espaço e que com certeza tu nem usa. Ele possibilita que tu transforme dinheiro investido em dinheiro que retorna pra empresa. Ele converte o tempo disponível em tempo utilizado, ou ainda num produto ou serviço que tu quer entregar. Permite a melhoria do teu desempenho, porque tu começa a aumentar a tua produtividade. Tu começa a fazer mais entregas. Tudo que tu faz fica mais visível, mais organizado. As tuas tarefas passam a ser entregues no prazo. A aplicação do 5S também reduz acidentes de trabalho, pois os riscos existentes são observados, tratados e eliminados. Um ambiente onde a prática do 5S é adotada, esse espaço promove os melhores resultados, melhora a comunicação, além de estimular o trabalho em equipe. Aí eu te faço uma pergunta. Com todos esses benefícios, tu ainda duvida que esse programa traz resultados pra uma empresa? Qualquer empresa, de qualquer segmento, qualquer tamanho, porte, pode se beneficiar desse programa e trazer pro seu ambiente de trabalho mais organização, mais resultado, reduzindo muito ainda o tempo de execução de tarefas diferentes. Mas então, por que tanta gente diz que o 5S não funciona, Fernanda? Quando uma empresa resolve implantar o 5S, ela tá buscando um novo jeito de fazer as coisas. Ela tá buscando mudar os seus valores, melhorar. E é nesse cenário que, é claro, a gente vai encontrar resistência. Pessoas que não são proativas, que não estão dispostas a mudar. Por isso, é um programa que exige o apoio e o acompanhamento incondicional da gestão. Não somente fornecendo os recursos financeiros das mudanças, né? Claro, isso também é importante. Mas fornecendo pras equipes recursos como incentivo, estímulo à melhoria contínua, atuação direta em redução de desperdício. Ela precisa ser o exemplo constante na prática, acompanhando os resultados através de indicadores de desempenho e, principalmente, entendendo que o 5S se trata de eficiência de processos. Só assim, todos da equipe, principalmente aqueles que estão abaixo da gestão, vão entender que o 5S não é uma coisa a mais pra fazer, mas sim uma forma de entregar todas as tarefas de forma eficiente. Beleza? Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos, te inscreve no canal. Me chama pra que eu possa te ajudar a melhorar o teu sistema de gestão. Um abraço e uma boa semana pra ti!